Olá meus amores, está começando mais um vídeo muito benção, eu sei que vai tocar muito em seu coração como essa palavra trocou em meu coração E roda a vinheta aí, vamos para mais um vídeo muito benção, roda a vinheta Bora lá que hoje é quinta, quinta, dia de resenha, resenha UFC Olá meus amores, está começando mais um vídeo muito benção, eu sei que vai tocar muito em seu coração como essa palavra trocou em meu coração E roda a vinheta aí, vamos para mais um vídeo muito benção, roda a vinheta Meus amores, hoje estou aqui para falar sobre renúncia Renúncia E mais do que renúncia, eu não posso deixar de falar sobre um cara que renunciou muita coisa Que é a história de Zaqueu Então vamos para Lucas 19, do versículo 1, que diz assim E tendo Jesus entrado em Jericóia, passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu E este era um dos principais republicanos e era muito rico E procurava ver quem era Jesus Mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura E correndo adiante subiu uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse a Zaqueu Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa E apressando-se, desceu e recebeu alegremente E vendo tudo isto, murmuravam dizendo Quem entrará para ser hóspede um pecador? E levantando-se Zaqueu disse, Senhor, Senhor, eis que eu dou os pobres metais dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o resto o restituo quadruplicado E disse-lhe Jesus, eis que veio hoje salvação a esta casa Mas pois também tu és filho de Abraão Porque Jesus veio buscar e salvar aquele que se perdeu É interessante que Zaqueu, para essas pessoas, não bastava de um lixo Zaqueu, para essas pessoas, não bastava de um mero pecador Zaqueu, para essas pessoas, era um cogitado como a pior espécie Quem sabe que havia naquela época Uma pessoa que cobrava imposto Uma pessoa que era odiada por muitos Uma pessoa que quem sabe não tinha muitos amigos Uma pessoa que não convivia com essas pessoas Quem sabe uma pessoa que se trancava dentro de casa Uma pessoa quem sabe sozinha Mas uma pessoa cheia de dinheiro O Bíblia diz que ele era cheio de dinheiro E Zaqueu Zaqueu Ele Ele por ser de pequena estatura Quem sabe Ele podia se esconder de Jesus Ele podia entrar em meio a multidão Mas não, Zaqueu ele resolveu chamar a atenção de Jesus A Bíblia diz assim Que no versículo 3 Ele procurava ver quem era Jesus Quem sabe Em algumas rodas Quem sabe em algumas esquinas Quem sabe Nos quarteirões da casa dele As pessoas estavam falando do filho Jesus As pessoas estavam falando Daquele que Ressuscitava mortos Daquele que Fazia acontecer Daquele que Curava enfermos Daquele que restaurava vidas Daquele que Transformava Mais do que tudo E Zaqueu Ele quis Deixar O tal evangelho Que chama a atenção Para viver o evangelho Que traz transformação Quem sabe Você está vivendo O evangelho Que chama a atenção De você Um evangelho Que chama a atenção De você De você em um domingo De você em alguma conferência De você fazer isso De você fazer aquilo De pessoas te convidarem Para isso E para aquilo Mas a sua vida Continua a mesma Por quê? Porque você ainda não deixou O evangelho Que te chama a atenção Está na hora De você viver O evangelho Que te traz Transformação A Bíblia diz No versículo 4 E correndo Subiu uma figueira brava Já começou a haver Transformação Na vida de Zaqueu Quando Zaqueu Ele tirou Ele deixou O orgulho Que ele tinha Quem sabe Os melhores roupas Estavam sobre ele Para subir Em uma figueira Péssima Em uma figueira Quem sabe A pior que havia Naquele caminho Para simplesmente Ver Jesus Para simplesmente Ser transformado Não adianta Falar que a sua vida Está transformada Não adianta Você falar Que você está Vivendo o evangelho Que te está Transformando Que te está Dando uma transformação De simplesmente Você em um culto De domingo Não está Não está Zaqueu Mais do que tudo Ele Quis conhecer Jesus Ele cansou De ouvir Falar Que as pessoas Eram transformadas Ele quis Ser transformado Mas só houve Transformação Quando houve Renúncia Das coisas boas Que ele tinha A Bíblia diz No versículo 5 Que Jesus Viu Zaqueu E disse Zaqueu Desce depressa Porque hoje Eu vou pousar Em sua casa Zaqueu Desce depressa Porque em meu coração Está queimando Uma vontade De transformar A sua vida Porque em meu coração Está tão sensível A qual O seu coração Também está Pois o meu coração Também está Querendo transformar A sua vida Zaqueu Ele Ele queria Mais do que tudo Ser transformado E Jesus Ele viu Zaqueu Jesus Ele reconheceu Que Zaqueu Queria transformação A Bíblia fala Que No versículo 7 As pessoas murmuravam E diziam Zaqueu O cara pecador Zaqueu O cara que faz Tantas coisas erradas E Jesus Entra na casa De Zaqueu Ei Talvez quem sabe Você está sendo Criticado Pelo seu passado Quem sabe Você está sendo Apontado Pelas pessoas Pelo seu passado A qual você teve Jesus Ele não olhou Para o passado De Zaqueu A Bíblia fala Em Hebreus 8 12 Que Ele não lembra Dos seus pecados Ele é misericordioso A tal ponto Que ele não lembra Do seu passado Quando uma pessoa Quando uma pessoa Deseja transformação O passado O passado dela É esquecido Porque o futuro É futuro de promessas Quando a pessoa Deseja transformação Jesus Ele esquece o passado E lhe dá Um futuro de promessas Havia uma promessa Sobre a vida de Zaqueu Bem antes dele Subir na figueira A qual Jesus Já sabia A qual já era Soado Lá no céu E O interessante Que Zaqueu no versículo 8 Ele disse assim Que Jesus A metade dos meus bens Eu vou dar aos povos Só que só no versículo 9 Só apenas no versículo 9 Que houve salvação Na casa de Zaqueu Por quê? Porque só há salvação Quando a gente renuncia Aquilo que atrapalha A gente buscar Jesus Ele realmente reconheceu Numa figueira brava Ele quem sabe Realmente reconheceu Olhando pra Jesus Ele talvez reconheceu No versículo 7 Quando as pessoas Chamaram ele de pecador Que o dinheiro A qual ele tinha Que as fortunas A qual ele tinha Davam tudo Menos a alegria Eterna de Cristo Arranque isso Que está te atrapalhando Arranque isso Que está Te distanciando de Jesus Renuncia aquilo Que tinha falta de Jesus Porque só houve salvação No versículo 9 Quando no versículo 8 Zaqueu renunciou Os seus bens Uma coisa pra encerrar Que Jesus disse pra mim É Que Você Não busque Jesus Com o intuito De querer morar no céu Mas busque Jesus Porque você o ama Por quê? Sabe por quê? Porque o céu É a consequência Daquilo que não merecemos O céu é a consequência Daquilo que não merecemos Busque a Jesus Busque a Deus Não com o intuito De querer morar no céu Busque a Deus Porque você o ama Porque o céu É a consequência Daquilo que você não merece Zaqueu Ele só teve tudo Quando ele teve Jesus Enuncie o versículo 8 De sua vida Pra ter um versículo 9 Em sua vida É a consequência O céu é a consequência O céu é a consequência Obrigado.